O quarto encontro de nossa novena de Natal com o tema Deus se faz irmão. Hoje, com o nosso seminário diocesano Santo Oscar Romero, somos responsáveis por conduzir este momento de oração. Eu sou o seminarista Gleidson. Eu sou o seminarista Rafael. E eu sou o seminarista Vinícius. Juntos com irmãos, reunidos em família, iniciemos a nossa novena. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos como filhos e filhas do Pai, nos preparando para bem celebrar e viver o mistério do Natal do Senhor. Festa da Fraternidade Universal. O mundo precisa de fraternidade. O mundo precisa do Natal de Jesus. Como igreja, comunidade de irmãos e irmãs em Cristo, iniciamos o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A pandemia nos fez descobrir que estamos todos conectados, interligados, pois pertencemos todos a Deus. Vivemos momentos difíceis da história humana, mas não podemos perder a esperança. O Natal nos traz a luz que, vindo ao mundo, a todos ilumina. O Natal nos faz irmãos em Cristo, pois ele rompe com a lógica do salve-se quem puder e nos devolve a fraternidade perdida. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade e nos redimistes em Cristo, infundi em nossos corações um espírito de irmãos. Inspirai-nos no sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a trabalhar por uma sociedade mais sadia e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração, com o vosso, se abra a todos os povos e todas as nações da Terra, para reconhecê-lo o bem e a beleza que se me aches, para estabelecer laços de unidade e de esperanças compartilhadas. Amém. Maria, mulher do Advento, nos ensine a ser irmãos e zele por nossa comunidade. Ávia Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos mais um encontro de nossa novena de Natal, descendo o fio da fraternidade entre nós e para além de nós. Somos discípulos da esperança, do Deus que se faz próximo, porque se faz irmão. O nosso Deus que se faz nosso irmão. É fácil chamar alguém de irmão. O difícil mesmo é viver como irmãos. Mas se queremos ser verdadeiramente cristãos, discípulos de Jesus Cristo, não há qualquer caminho que não passe pela fraternidade. Em Cristo, Deus se fez nosso irmão para nos fazer irmãos. Assim diz o Papa Francisco, Fratelli Tutti. Escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs, para lhes propor uma forma de vida com sabor a Evangelho. Dos conselhos que lhe oferecia, quero destacar o convite a um amor que ultrapassa barreiras da geografia e do espaço. Ele declara feliz quem ama o outro, o seu irmão, tanto quando está longe, como quando está junto de si. Com poucas e simples palavras, explicou o essencial de uma fraternidade aberta, que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada um nasceu ou habita. Ouçamos o prólogo do Evangelho de João, hino da encarnação do verbo que nos fez irmãos. Aleluia. Fala, Senhor, fala da vida, só Tu tens palavras eternas, queremos ouvir. Fala, Senhor, fala da vida, só Tu tens palavras eternas, queremos ouvir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito, de tudo o que foi feito. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. Ela era a luz verdadeira, que vindo ao mundo, a todos ilumina. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. A quantos, porém, a receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os que creram em seu nome, que foram gerados, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne, e veio morar entre nós. E nós contemplamos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, e proclama, foi ele que eu disse, o que vem depois de mim, está à minha frente, porque existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos a graça, sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade, vieram por Jesus Cristo. A Deus, ninguém jamais viu. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Em maio deste ano, assistimos a triste imagem do jovem africano de 16 anos, Asheraf Sabir, que chegou ao enclave de Celta, pertencente à Espanha, pelo mar, amarrado a garrafas plásticas, para flutuar. Seu sonho era chegar à Espanha para poder trabalhar, ajudar sua família no Marrocos e poder estudar e realizar seu futuro. Asheraf foi deportado com todos os que chegavam naquele mesmo dia à Celta. Assim como ele, milhares de pessoas saem de suas terras por causa da guerra, da fome e das desastres naturais. em busca de uma vida melhor na Europa, nos Estados Unidos e também no Brasil. Iluminados pela palavra de Jesus, verbo encarnado do Pai, rezemos este advento, peçamos a Jesus esta graça. A cada súplica, iremos responder, Senhor, fazei-nos verdadeiramente irmãos e irmãs. Para que sejamos filhos do Pai do Céu, Senhor, fazei-nos verdadeiramente irmãos e irmãs. Para que sejamos teus discípulos, Senhor, fazei-nos verdadeiramente irmãos e irmãs. Para que caminhemos no Espírito, Senhor, fazei-nos verdadeiramente irmãos e irmãs. Para que o nosso anúncio seja ouvido, Senhor, fazei-nos verdadeiramente irmãos e irmãs. Para que a realidade seja transformada, Senhor, fazei-nos verdadeiramente irmãos e irmãs. Para que cheguemos à morada eterna da casa de Deus, Senhor, fazei-nos verdadeiramente irmãos e irmãs. Para que cresça cada vez em nós o amor mútuo, Senhor, fazei-nos verdadeiramente irmãos e irmãs. Somos convidados ao nosso compromisso de irmãos. Aproximemos-nos de Deus que se fez nosso irmão. Neste advento, vamos reservar mais tempo para a nossa oração diária para ler e meditar a palavra de Deus. para ouvir as pessoas nas quais Deus está sempre presente. Queridos irmãos e irmãs, neste Natal, sonhemos com Deus e com o Papa Francisco, uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos dessa mesma terra que nos abriga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Com gratidão, louvemos a Deus pelas bênçãos deste nosso encontro feliz e fraterno. Deus nosso, trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, derramai no meio de nós o rio do amor fraterno. dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei a nós, cristãos, que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano para vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Amém. Juntos, rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou, chamando Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ávia Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado a você que aí de casa rezou conosco esse quarto encontro da nossa novena, para que neste Natal o Senhor Jesus faça do seu coração a sua própria manjedoura. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.